Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência indaga a primeira secretária da comissão, a senhorita Flávia, se há transmissão ao vivo pela TV Assembleia, para a gente saber onde é que esse vivo está. Presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Presidência, antes de passar para a terceira fase, passa a palavra pela ordem ao iluso colega deputado Cristiano Capurezo. Obrigado, presidente Sargento Rodrigues. Obrigado, professor Clayton. O tema aqui que eu trarei nesse momento é da mais alta relevância. Eu estou indignado com o que esse governo que foi eleito pela direita está fazendo contra as nossas crianças. Uma barbaridade o que aconteceu no Minas Centro, no Festival Internacional de Quadrinhos, patrocinado pelo governo de Minas, pela CEMIG e pela Prefeitura de BH. Olha só o que as crianças, a partir de quatro anos de idade, foram expostas. Vejam isso daqui. Pequenas Felicidades Trans. É um livro que relata as dificuldades e alegrias vivenciadas por uma mulher trans antes, durante e depois de seu processo de transição de gênero. Está aqui outro livro presente para essas crianças. Kit Gay, atividades lúdicas para toda a família. Aqui está um exemplo do que tem nesse conteúdo. Eu sou uma pessoa não binária. Esse negócio de ser homem ou mulher é meio ultrapassado para mim. Além disso, sou bissexual. Afinal, eu não ligo para os gêneros. Outro livro. Diário de uma mãe conheira, incentivando aqui as crianças a utilizarem maconha, drogas. E vai piorando. Está aqui. A Casa do Diabo. A Mina, a Lesma e o Caracol. Isso aqui ensina a criançada a sadomasoquismo. O sadomasoquismo, que é o chamado BDSM. E, por fim, Satã, amigo das crianças boas. Está aqui o Diabo com as crianças no colo, saindo para brincar, falando que Satã é amigo das crianças boas. E tem também uma outra parte que eu não trouxe, que é praticamente pornografia infantil. Cenas de sexo em quadrinhos para crianças a partir de quatro anos. Olha o que o governo de Minas está financiando com o dinheiro do pagador de impostos. Esse governo que foi eleito pela direita já não bastava ter aprovado, eu vou falar aqui, a Lei 24.313, contendo ideologia de gênero. Ter aprovado a Lei 24.404, contendo ali a agenda globalista 2030 da ONU. Ter aprovado o aumento de imposto com a Lei 24.471. Estar agora pisando na cabeça da segurança pública. Zema, você levaria os seus netos para uma exposição de livro assim? De quadrinhos assim, com sadomasoquismo, com incentivo ao uso de drogas e até mesmo satanismo. Olha o que o teu governo está financiando, isso é uma pouca vergonha. E hoje, hoje eu me vejo como o único parlamentar da direita que realmente mostra o que está acontecendo, o que o seu governo está fazendo, mas não vai demorar, Zema. Quando o seu governo passar e as pessoas não dependerem mais dele, não tiver mais interesses envolvidos, interesses escusos, todo mundo vai lembrar dessas coisas. E outros parlamentares que não estarão dependendo do seu governo, começarão a falar sobre isso também. Até lá, eu vou levar a verdade para a população que foi enganada por você, assim como eu fui também acreditando que seria um governo de direita e que hoje financia toda essa patifaria. em grande desrespeito para com as nossas crianças. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Então, de proposição da comissão. A presidência passa à presidência dos trabalhos, ao ilustre colega deputado professor Gleito, considerando requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência, solicito ao deputado Sargento Rodrigues que faça a leitura do requerimento. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência dos serviços regimentais, seja realizada a visita ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em exercício do edifício Minas, da cidade administrativa, no município de Belo Horizonte, para debater o andamento do concurso público para provimento de cargos da carreira de agente de segurança penitenciário policial penal, tendo em vista a ocorrência de supostas irregularidades, para além dos questionamentos sobre atos de inadmissão, dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para as pessoas com deficiência e realização de novas perícias, ainda pendentes de resultados. Essa comissão foi provocada pelos candidatos aprovados na nota de corte, que, por decisão da banca examinadora, não tiveram suas redações corrigidas. Dessa forma, diante da obediência do Poder Público ao edital do certame e da necessidade de assegurar a sua legalidade, quanto com o apoio dos partos. O segundo requerimento, senhor presidente, tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as inúmeras denúncias de policiais militares no âmbito do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e também no âmbito do CPRV, também do Comando de Processamento Especializado, também no âmbito do 13º Batalhão da Polícia Militar e da 6ª e 13ª Região da Polícia Militar, as quais têm sido editados memorandos do Programa de Incentivo à Produtividade, o PIP, com o objetivo de bater metas e de aferir pontuação para alcançar determinadas metas e, consequentemente, a premiação de dispensos de serviços, nota meritória e elogio, o que tem elevado o número de multas aplicadas em desfavor do cidadão. A cobrança tem sido feita pelos comandos sob ameaça de transferências, avaliações negativas e avaliações anuais de desempenho, como forma de pressionar os comandados a produzirem, inclusive como critério na escolha de férias anuais. Diante da gravidade das violações das leis e da Constituição da República de 88, com base no artigo 100, inciso 7, convocamos o comandante-geral da Polícia Militar para prestar os devidos de esclarecimento. Quero ainda, presidente, dizer o seguinte, o que tem, que é o nosso entendimento, inclusive é preciso acrescentar aqui no requerimento, pedir a assessoria que acrescente, também que esses dados sobre a produtividade devem ser mandados, no máximo, em 48 horas via WhatsApp, também utilizando o celular particular, o que configura enriquecimento e lixo do Estado, porque é o próprio policial que compra o seu aparelho de celular e paga a sua conta, também acrescentar no requerimento. Bom, o que tem de grave nisso? Primeiro, a questão do uso do aparelho particular em detrimento do Estado, que é chamado enriquecimento e lixo do Estado. O segundo ponto, presidente, é que o policial militar está sendo premiado com X pontuação por cada número de multas, ou seja, há um incentivo para o par da administração pública para que ele venha a multar cada vez mais o cidadão. É algo assim inadmissível para que ele alcance determinada pontuação, determinada meta e seja premiado com a dispensa de serviços, com elogio e nota meritória. Portanto, é muito grave o que está acontecendo em diversas RPMs e que, por ser no âmbito de RPMs, nós temos que trazer aqui ao comandante-geral da Polícia Militar, portanto, está aqui aportado o requerimento de convocação para, o mais breve possível, seja realizada a audiência pública. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação dos requerimentos, os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados, registrando o meu voto em branco no segundo requerimento, devolvo à presidência dos trabalhos do deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece a colaboração dos deputados. Cabo Cristiano Capores, meu amigo, meu irmão e quem dera, Capores, se a gente tivesse a oportunidade de trabalharmos juntos, com certeza faríamos uma dupla de altíssimo nível no combate ao crime, na prevenção e na repressão qualificada da criminalidade e, com certeza, os resultados em prol da sociedade seriam, eu diria assim, enaltecidos pela própria sociedade. Isso devido à experiência de vossa excelência na área operacional e devido também à sua competência, à sua seriedade no trato da coisa pública e, acima de tudo, o compromisso enquanto policial militar, nos 12 anos que vossa excelência ombriou ao lado de bravos combatentes da polícia militar. Presidente Sargento Rodrigues, já falei diversas vezes a admiração que tenho por vossa excelência, fui eleitor seu e hoje sou parceiro aqui dentro dessa casa. A guarnição não funcionou na rua, mas aqui a guarnição está formada, pode contar comigo. Agradeço a vossa excelência e temos certeza que juntos aqui somos mais fortes e para defender as forças de segurança pública aqui no âmbito da Comissão de Segurança Pública e também nos trabalhos do plenário. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.